Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Eu não estou muito confiante com Ring Light. Há tempos que eu não uso, eu só uso o Softbox e eu tô achando que a luz tá muito forte. Sei lá, talvez esteja. É isso que temos pra hoje. Maraísa, vírgula louca das bases, mais uma vez aqui. Sim! Pra quem me segue lá no Insta, por gentileza me sigam, arroba blzinterior, eu falo bastante das bases que eu vou fazer a resenha. Então eu falo previamente. E aí aqui é, vamos dizer, a última vez que eu falo da base, mais ou menos. Então, me segue lá pra vocês saberem quando eu comecei a usar e tudo mais, essas coisas, e o que eu vou achando antes de fazer a resenha aqui no YouTube. A Stay Naked, da Urban Decay, eu... Deixa eu ver que dia é hoje, 27? 27? Eu tô usando essa base já tem mais de 20 dias. Sim, eu recebi ela ou no final do ano, ou no começo, não me lembro ao certo, mas eu tenho usado desde então todos os dias. Essa base, ela tem como premissa, é uma cobertura construível, média, tá? E de longa duração, Stay Naked, é uma pele sem nada, é uma pele que você olha e pensa, tá com base? Não está com base. Ó que pele linda! Será que tem algo? É assim, pra deixar no ar, aquela coisa flawless, tá? E a... Vocês lembram da Naked Skin? É... Sinto que ela vai embora. E aí, na Urban Decay, vai ficar só a All Nighter, que é aquela base que eu amo, de alta cobertura maravilhosa, e essa daqui, que é a Stay Naked. E o que eu faço? Eu entro aqui no site da Sephora, pra ler pra vocês a descrição da base. Encontre a sua verdade Naked com Stay Naked Weightless Liquid Foundation, nossa base vegana, de cobertura média construível, com acabamento mate de pele real, que dura até 24 horas. Criamos um sortimento de 25 cores, que se dividem em 9 tons de pele, 3 fundos e 6 subtons, para garantir um match perfeito. Nossa base de longa duração é a prova d'água, e dá a cobertura que você quer, com sensação de que você não está usando nada. Graças à fórmula respirável e flexível, que se adapta ao processo natural da pele. A Stay Naked ainda cai perfeitamente na sua pele, com pigmentos fiéis, que diminuem a aparência dos poros, e atuam como um véu sobre a pele. Ó, é muito bonito a gente ler a descrição, né, que a marca faz do próprio produto. Mas, isso daqui é verdade. É verdade. Eu não vejo... Depois de usar essa base durante todo esse tempo, eu não vejo como eu não vejo que eles estão aumentando. É claro que eles colocam uns adjetivos mais bonitos e tudo mais, pra você ter vontade de comprar o produto. Porém, a base, ela é maravilhosa. Sabe aquela base que, assim, eu quero estar linda, porém, não quero aparentar que estou usando 10 camadas de base, mesmo porque eu não uso 10 camadas de base. Vocês conseguem entender? É isso. É uma pele leve, é uma boa cobertura até, tá? Porém, mesmo sendo uma boa cobertura, não parece que você está com um monte de base. Certo? É... Então, tá. Aqui, a minha cor é a 50CG. São 25 tons ao todo. E vocês viram que são duas... Tem o tom e o subtom. Então, não é só, tipo... É... Sei lá. Não seria só 50C, que seria cool. Não. É 50CG. Então, tem o tom e o subtom. Eu sou 50CG. Tá. Ah... Vem 30ml nessa embalagem. Válvula pump, que é o que a gente ama. A válvula é muito bonita. É... Eu não sei se eu mencionei, mas é Urban Decay. É uma marca... Acho que é todos os produtos. Ou quase todos. Crouch free. E essa base é uma base vegana. Isso eu sei que eu mencionei. Eu coloquei aqui do lado, ou colocarei em algum lugar, eu aplicando essa base. Apliquei com a esponja. Eu sei que em algum outro vídeo meu, eu comentei que eu não estava usando mais tanto esponja. E não estou. Porém, eu recebi essa esponja da Urban Decay, aí eu resolvi usar com a base. O que eu borrifei aqui? Água termal. Mas você pode borrifar aquele... Qual é que... Aquele spray da Urban Decay chama All... Não é All Nighter. É All Nighter também? Eu não lembro qual é o nome daquele spray. Mas você pode borrifar aquele spray aqui, que aí fixa mais ainda, né? Tipo, pra aumentar a fixação da sua base. Ou você pode borrifar qualquer outro spray de fixação que você tenha. Indico de outras marcas. O... É Photo Fit? É... Prime Water, da Smashbox. E o Fix Plus, da MAC. Esses dois são outros que eu indico, que eu gosto bastante de usar. Então tá, dois pumps. Não é necessário você aplicar dois pumps. Um pump você já tem uma ótima cobertura, tá? Eu coloquei dois porque eu estou, infelizmente, com as espinhas que elas receberam surgir por estresse. Então, eu coloquei dois pra cobrir, né? Isso daqui. Mas em um pump você já tem um resultado incrível. Quando a sua esponja está úmida. Se você colocar num pincel ou numa esponja seca, você vai precisar de... Eu me enrolei, peraí. Um pump você já tem um resultado ótimo com a esponja úmida, tá? Se você colocar numa esponja seca ou num pincel, provavelmente você vai precisar, no mínimo, de dois pumps. Tá? Então, ok. O segundo pump com a esponja úmida foi pra ter aquela, tipo, cobrir direito. Então tá tudo certo. E o que eu fiz? Passei depois o corretivo. O corretivo foi esse daqui. Também Stay Naked, mas a cor é 60WR, tá? 60 você percebe que é diferente. Mas é pra dar aquela coisa de luz, sombra, nananã. Passei o corretivo. Aí a maquiagem toda, tá? E sim, eu passei pó. Aqui. Tá? Eu passei pó porque o calor que está fazendo não tem condições. Eu tentei ficar sem pó, mas não dá. E o resultado? O que eu acho? Essa base é daquela que você sai e você volta intacta. Você se olha no espelho e pensa, meu Deus, eu estou muito bonita. E, claro, tá calor em qualquer cidade, não importa quando esteja muito calor. Acho que não tem uma base que não vai... Não tem como. A sua pele vai transpirar, você vai criar óleo no rosto. Mas quando você tira, né, o excesso de óleo, tem ainda a cor. A cor não sai junto. Se eu, por exemplo, reaplicar apenas uma vez o pó no meu rosto, eu vou voltar pra casa com aquele... Com aquela pele bonita. Com aquela pele, tipo, assim. Eu passei o pó só uma vez. Eu estou com calor, eu estou suando. E não ligo o ventilador pra não ficar fazendo barulho. Mas eu acho que minha pele tá bem ok. Ó, deixa eu dar um... Acho válido dar um zoom, né? Tá. Consegue perceber? Eu puxei a base, obviamente, pra cá. Eu acho ela maravilhosa. Eu acho que quando você passa, às vezes pode parecer que a cor tá estranha. Mas depois ela se adapta ao seu tom de pele, né? Claro que você escolher uma cor, certo. Ela vai... Ela mescla, acho que é essa a palavra. Você sente que a base ali, ela fundiu com o seu rosto. E é um véu. É a descrição do site, é o que a base entrega. É um véu que cobriu o seu rosto com acabamento levemente mate. E algo como assim, acordei desse jeito, minha pele é linda desse jeito e... É isso. Eu... Eu não sei. Eu olho pra essa base e eu fico encantada. Ela é maravilhosa. E assim, ela vai durar muito tempo. Como eu falei, eu estou passando dois pumps porque a minha pele apareceu essas espinhas. Aliás, deixa eu até virar pra vocês aqui na parte das espinhas. Pra vocês verem. Apareceram essas espinhas e então eu resolvi passar duas vezes. A cobertura é construível. Sim. Maraísa transfere pouco. Pouco, pouco. Transfere quase nada. Ela transfere pouquíssimo. Tanto é que você pode passar o dia inteiro nesse verão e você volta... Não, você não tá tipo com espaços. Sabe? Espaço que tipo, meu Deus do céu, onde eu deixei produto? Deixei em alguém. Valor. Esqueci. Ah, 25 cores eu acho sucesso de audiência. Você vai conseguir achar a sua. 25 cores no Brasil. Eu fico muito feliz. É... 239 reais. O que eu acho? A base promete. Quer dizer, a base entrega o que ela promete. E a gente sabe que o Urban Decay é luxo. É uma base que eu compro. É uma base que eu compro. Ela vale 239 reais. Às vezes tem promos aleatórios na Sephora. Ela é maravilhosa. Eu sinto realmente que vestiu meu rosto, eu estou bem e eu passo o dia inteiro assim. Eu não passei em nenhum momento 24 horas com a base. Tipo, diretão. Não. Nunca passei 24 horas. Mas, muito mais de 12, tipo, mais de 18, 19 horas, já passei. E a base permaneceu bem aqui. E daquele jeito. Você passa, ela é leve. Ela parece que você não está usando muita coisa. Tá? E é isso. Ah, tem outra coisa. Se você não passar pó, ela parece mais ainda que tem aquele vício. Tá? É que eu passei o pó aqui e aqui. Por exemplo, na testa e no queixo, aqui eu não passei pó. Aí parece que sua pele é mais viçosa. Então, se você tem a pele mista ou a pele seca, não precisa passar pó. E nem ter medo da pele ficar com o aspecto craquelado. Porque não vai ficar. Pelo contrário, ela vai ficar com o vício. Lembrando sempre de hidratar a sua pele antes de passar uma base. Porque às vezes você reclama da base, mas você não cuida da sua pele anteriormente. Não é mesmo? Então, sempre hidrate. E aí você passa a base e ela é sucesso de audiência. Eu estou aqui pensando se eu esqueci de alguma coisa. Provavelmente não. Eu acho que eu não esqueci. Porém, se eu esqueci, é só me falar nos comentários que a gente conversa. No banco de informações eu deixo o link da Sephora. Pra quem quiser dar uma olhada da base. E também tá lá a minha cor. Né? A cor que eu usei. E eu também vou deixar a cor do corretivo. Tá? Que eu uso. Com essa base eu uso esse corretivo. Vou deixar as cores aqui embaixo. Então é isso. Stay Naked é... É muito boa. É... É difícil quando a gente gosta de coisa que não é tão barata assim, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você estava com dúvida de se comprava ou não Stay Naked, eu indico. Porque ela é sucesso de audiência. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Falei rápido demais, né? Beijos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.